O nosso convidado, o Humberto Favre, vai falar sobre queixas e queixas. O Humberto é orador há 30 anos já, como ele me formou. Ele já mora há dois anos nos Estados Unidos, e lá ele é friado, ele se prescrita, dezenas de milhares, mas ele trabalha mais 10 ou 9. Mais 9, mais 900 nos Estados Unidos. E aqui, no Brasil, ele é afiliado à Federação Espírita e a Oficina Augusto César. Muito obrigado. Amém, boa noite. Boa noite. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez, e a Isabel até aqui, para que nós comentássemos. A primeira palestra que nós fizemos aqui no céu, fazer palestra no céu é outra, outro nível. Nós estávamos exatamente com 26 anos de idade. Nem parece que nós estamos com 56, um porquinho de 56, não é verdade? E é realmente, para nós, sempre uma alegria por nós podermos visitar o céu de novo, sempre locativo. Até porque essa casa, na realidade, aqui dentro nós respiramos Chico. Não é fato? Nós até conversávamos com as nossas companheiras, aqui dentro nós respiramos Chico. Essa sempre foi a casa de Chico em São Paulo, e para nós sempre foi uma grande alegria não só estarmos aqui, mas também termos como amigos a Dona Nena e o Sr. Galpos. E para nós é assim um grande satisfação. Nós vamos começar buscando uma passagem, na realidade, de um pensador da antiga Grécia. Na realidade, ela é uma fada. Muitos de nós já devemos ter até estudado esse pensador, que é o Exopo. Ele viveu de 560 a 620 antes de Cristo. Já era um marco viver tanto, ou seja, 60 anos a 2.500 anos atrás é um verdadeiro marco. Porque se nós formos considerar que no próprio Brasil, em 1950, a faixa etária média que se vivia, porque foi em 1950 que se começou a computar a questão da faixa etária que se vivia no país, a faixa etária média era de 45 anos de idade. E esse que o Oswaldo estaria fazendo essa palestra para materializar. Ele já estaria no plano espiritual ao almoço. A realidade, uma moça, que hoje é uma moça e um rapaz de 40 anos de idade, estaria se preparando para se encarar. Na Alemanha, em 1910, portanto, antes da Primeira Guerra Mundial, que era de 14 a 18, o país do primeiro mundo, a faixa etária média era de 30 anos. Então, foi uma criatura que viveu muito e, com isso, doou muito para a humanidade. E, na questão das fábulas, uma que nós concebamos na noite de hoje, ela se chama A Língua. Acho que muitos já devem ter ouvido a língua dela. Essa fábula conta que um rei, certo dia, chamou o seu chefe, o chefe do palácio, ou seja, o responsável da cozinha do palácio, e disse, olha, eu vou receber um amigo muito querido, muito querido meu, eu realmente gosto tanto dele, como se fosse meu irmão, e eu gostaria, ele é rei, era rei do reinado próximo ao seu, e disse, eu gostaria de recebê-lo muito bem. Ele me comunicou que vai passar aqui pelo meu palácio próximo da hora de jantar, com a sua comitiva, e eu gostaria que você, como chefe do palácio, preparasse o melhor prato do que você já fez na sua vida. O melhor. O que eu quero é que ele saia daqui muito satisfeito. E saiba até mesmo, porque o reinado já está, que vai ser servido aí, e a sua comitiva, que isso reflita o quanto eu gosto dele, o quanto eu gostei. Aí o chefe desse filho, magistrado, não tem problema. Desde que eu vou preparar o melhor prato que o seu amigo já pôde experimentar, e saiu lá, com as suas afazeres, o amigo lá, então, depois de ter um dos dias, chegou, passou a comitiva, e foi àquela festa, estava muito feliz, e o jantar começou, então tinham as entradas todas, aquela maravilha, e então chegou o momento do prato principal. O prato principal, a ser servido, era língua. Tinha língua de tudo o quanto eu gostei. Língua fritaçada, picadinha de rio, espelho de língua, escondidinho de língua, língua ao molho, tinha língua de coisa. E os reis comendo língua, e os dois reis comendo língua, se deliciando, se fatando, com uma beleza, ficaram satisfeitos, e a gente não pode ir comer língua, que é língua de tudo. Aí, ele comeu língua, etc, tem todo o que é maneiro. E aí, terminado o jantar, o rei, amigo, aquele que tinha vindo lá, que estava fazendo a visita, pediu para que o anfitrião chamasse o seu chefe, e o elogiou na frente de todos, agradeceu pelo jantar, pela língua, etc, ficou felicíssimo, foi embora, muito contente, e o amigo, naturalmente, que é o anfitrião, ficou felicíssimo também, chamou o cozinheiro, e deu uma merda de salário, essas coisas todas são normal. Bom, e passava o tempo, com outro rei, com o Renato, também próximo, de quem ele não gostava, não suportava, mas tinha, atender as condições políticas, necessárias, da vizinhança, e esse rei disse que passaria próximo da hora do jantar, próximo ao seu palácio, e já ia ficar, aproveitar para jantar, aí ele chamou o chefe, e disse, acredite se quiser, o linguajar para era esse, na antiga igreja, mas, aquele cidadão, que você sabe, que eu não luto nenhuma simpatia, que politicamente, eu tenho que suportar, ainda, se ofereceu, para jantar, então, você me faça um favor, prepare, o pior, prato, que você já fez, na sua vida, mas, eu quero alguma coisa, tão ruim, que ele jamais esqueça, o quanto eu não gosto dele, então, você tem a segunda peça, majestade, pode deixar, que eu resolvo esse problema, o senhor, fique tranquilo, o senhor não vai se decepcionar comigo, aí chegou o rei, caras e bocas, e tal, a situação política, e tudo mais, aí, serviu-se lá, as entradas, e o prato, o principal, que foi o seu, vim lá, tinha a língua, de todo mundo, aquela língua, que cabia, assada, cozida, com molho, sem molho, escondidinho, língua, língua de tudo, eu falei, comendo a língua, disse, eu mato, esse cozinheiro, já tinha feito a cozinheira, eu tinha saído, o cabo de chefe, esse cozinheiro, mata essa criatura, então, logo, o rei, o visitante, vai embora, terminou o jantar, o rei lá, agradeceu, e foi embora, passou a primitiva, esse chãozinho, já botou a espada, no lado do trono, como se deve, então, o rei, e o sujeito, deve ter chamado, na cozinha, deve ter dito assim, a coisa deve estar complicada, do seu lado, porque o rei, mandou te chamar, e ele não está, com uma cara, que está satisfeito, você deve ter aprontado, ao bom, no mínimo, essa aviação, é a brasileirada, ele chegou lá, depois, na majestade, se escuta aqui, você pode me explicar, para o meu amigo, a criatura, que eu tenho, muito prazer, em receber, você faz, um prato, que eu peço, para ser o melhor, você faz língua, para quem, eu não gosto, não nutro simpatia, eu peço, o pior prato, que você possa fazer, e você também, faz língua, você pode, me explicar, depois, não, mas, não posso, a língua, é assim mesmo, ela, eleva, as criaturas, como, ela, as rebaixa, no seu mais, alto grau, depende, de como, o senhor, quer, utilizar, tão fantástico, isso que André Luiz, numa mensagem, através de Francisco, Pedro Xavier, tem um título, que se chama, a língua, e é tão incrível, essa mensagem, que André Luiz, diz que Deus, é tão bom, tão bom, tão misericordioso, que apesar, de fazer uma comparação, a nós, todos os nossos músculos, se nós, os exercitamos, se frequentamos, uma sala, se frequentamos, uma academia, se nós, os exercitamos, eles ganham volume, não é verdade? Você dirá, a paz está definida, a moça está, com o povo definida, nossa, ele está bombadão, não é? do português comum, não é? Os músculos, todos eles exercitados, eles ganham volume, mas a misericórdia de Deus, apesar da língua, ser um músculo, ela não ganha volume, você jamais, não se ganha assim, do português, e a São Paulo, carregar a língua, no bolso, os mais sofisticados, talvez, a usassem, como gravata, outros, com ela, muito grande, a usassem, como turbante, e assim, sucessivamente, olha que o Deus, sabe, o que faz, não é? Olha a misericórdia, elas às vezes, ficam só um pouquinho, mais afiladas na ponta, para que quando saiam, não é uma assimiladinha, mas logo, são recolhidas, veja que exatamente, é esse músculo, tão pequenino, que às vezes, as pessoas dizem assim, não caia na língua dela, ou dele, porque é terrível, e é exatamente, essa conquista, que o ser humano tem, que por vezes, ele se utiliza, para o assunto, que nós estamos tratando, na noite de hoje, para se queixar, de tudo, e de todos, por sistema, ou, quando não, para criar, não é? intrigas, entre as criaturas, ou entre ele, e as outras pessoas, veja que uma conquista, tão maravilhosa, que essa é do processo, de ir utilizando, esse músculo pequenino, que nós temos, e nos comunicarmos, e podemos expressar, emoções, e podemos nos relacionar, uma conquista, de muito pouco tempo atrás, essa é uma grande realidade, há quanto tempo, nós aprendemos, de fato, a falar, sabemos que, como princípio inteligente, estagiando no animal, vejamos, se somos princípio inteligente, ou princípio espiritual, ou bona da celeste, ou outras tantas definições, que encontramos, na literatura, na realidade, nós começamos, com os rudimentos, daquilo que seria, a nossa voz, que seria, a nossa comunicação, a questão, de nós sorrirmos, por exemplo, não é só esse aspecto, nós começamos a sorrir, mais ou menos, a 80, de uma visão, que, evolutivamente, não é nada, então, temos um recurso, fabuloso, para nos comunicar, e por vezes, como se a criatura, entrasse num processo, de acessar as suas memórias, as suas memórias profundas, que são de outras reencarnações, através de fazer, uma auto DVD, ou uma autoterapia, de vida passada, a criatura se manifesta, claro que isso não é genérico, como se estivesse, ainda, num processo, de recordação cultural, não é verdade? porque retrocede, às épocas, que vivia numa gruta, quando na caridade, por vezes, principalmente, na segunda de manhã, que é criminosa, que a pessoa diz, bom dia, fulano, e a resposta é, é TVP ao vivo, é recordação de vida passada, ao vivo, e quando se vivia na caverna, uma conquista, desse calibre, de se comunicar, como não se utilizar, de uma situação, tão positiva, dentro dessas conquistas, que nós fazemos, e que nós temos, até o momento, e isso é negável, em matéria de conquistas, não é do ser humano, isso é negável, em matéria de comunicação, por exemplo, se nós ficarmos, nesse ponto, em questões, daquilo que nós, estamos conquistando, e, por mais que, por vezes, sejamos informados, e a grande realidade, é que a informação, faz, exatamente, a diferença, sejamos informados, onde a exceção, começa a tomar, característica de regra, onde, por vezes, se vende, porque a exceção, é vendida, infelizmente, como é muito comprada, então, ela leva, a característica de regra, esse é um fato, por exemplo, o mundo nunca esteve, tão violento, quanto agora, isso não é uma verdade, isso não é uma verdade, o mundo nunca esteve, tão pacífico, quanto agora, estudos feitos, em Harvard, na Universidade Americana, cerca de três meses, fizeram uma pesquisa, e um levantamento, nos últimos 60 anos, e nós nunca fomos, tão pacíficos, quanto agora, só que nós somos, mais informados, essa é a diferença, ou seja, nós poderíamos buscar números, para que esses cientistas, que pesquisavam, trouxeram números, eles não trazem a informação, que fique, não é, sem base, para não perderem perigilidade, de 14 a 18, com um censo, muito mal, organizado, em países, que nem sequer tinha, estima-se, 20 milhões de criaturas, desencarnadas, de 39 a 45, 14 a 18, é o primeiro grande conflito mundial, 39 a 45, é o segundo grande conflito mundial, estima-se, isso não é um número fechado, estima-se, 50 milhões de criaturas, o papo planeta, não tem mais espaço, para as relações, parecidas, com a primeira, que ser conhecida, significando, que o ser, fez conquistas, em todos os aspectos, através da condição, da sua comunicação, através desse dom, fabuloso, que nós temos, de nos comunicar, e hoje, de se comunicar, de todas as maneiras, possíveis, imagináveis, nós nunca fomos, tão solidários, como somos agora, nós nunca tivemos, tantas organizações, preocupadas, com a situação, do planeta, nós nunca tivemos, tantos movimentos, preocupados, com o ser humano, que você, não conhece, e não sendo, de natureza, de ligação, religiosa nenhuma, de partido nenhum, criaturas, que porventura, acabam sofrendo, por situações, que são naturais, no mundo todo, e que de novo, a exceção, quer fazer, virar regra, que dá-se um tsunami, e alguém se aproveita, dizendo, está vendo? A limpeza, já começou, a ser feita, como se, de tsunamis, furacões, e vulcões, não acontecessem, desde que o mundo, é novo, ou seja, o continente, da Atlântida, desapareceu, inteiro, por conta, de um tsunami, é só pegar, o latavinho, da luz de Emmanuel, parte da Mercúria, desapareceu, e sobrou, foi, a Austrália, também, por conta, de movimentações, normais, naturais, no planeta, por exemplo, São Francisco, as pessoas, que gostam, de catástrofe, São Francisco, um dia, toda a cidade, de São Francisco, um dia, irá desaparecer, irá afundar, a pergunta, não é se, é quando, porque existe, uma fenda, então, a pergunta, não é se, é quando, porque vai, vai, ou seja, isso, desde quando, o mundo, o planeta, sendo um organismo, vivo, ele, naturalmente, faz acomodações, faz ajustes, e na realidade, na questão, na questão da natureza, nós somos, a turma, que vai perder, porque o planeta, vai se ajustar, isso é fato, e as pessoas, às vezes, infelizmente, estão no meio, até porque a população, crescendo, ocupa espaços, onde o nível, de perigo, é mais acentuado, o nível, de movimentação, de placas, por exemplo, é mais acentuado, então, na realidade, as coisas, que estão, que nos trazem, a informação, seja pelo que venha, o que for, não estão demonstrando, um ser humano, pior, do que, pior, do que, nós poderíamos imaginar, ao contrário, somos criaturas, que fizemos conquistas, tão gigantescas, tão gigantescas, que nós, não retrocedemos, quando olhamos, a nossa evolução, como espíritos, nós não temos, como retroceder, nós sabemos, que a nossa evolução, se dá daqui para frente, nós podemos estacionar, esse estacionamento, também, merece vírgula, porque, nós podemos estacionar, dentro da proposta, que nós fizemos, de maneira integral, mas sempre, alguma coisa, nós nos movimentamos, claro, não podemos, não nos movimentar, tanto quanto, foi o fruto, da nossa proposta, mas, algum movimento, sempre existe, por mais, que nós, possamos, como diz Emmanuel, o espírito, através da psicografia, de Francisco, de Xavier, que ainda é grande, o número de criaturas, que saem do berço, e vão para o túmulo, e saem do túmulo, e vão para o berço, sem sequer, perceber, o que se passa, em sua existência, por mais, que isso seja, uma condição, automatizada, do ser, no que diz respeito, a ele estar, acomodado, sempre, uma pequena, diferença existe, somos, hoje, fazemos conquistas, e se nós, analisarmos, nós demoramos, séculos, séculos, para alcançarmos, então, não, não, não temos, nenhuma condição, de retroagirmos, não temos, nenhuma condição, de sermos, piores, no amanhã, do que, do que nós, estamos no melhor, do hoje, a nossa condição, é, é sempre, sem estombra, de dúvida, de uma revolução, que, auto, que, que, é evidente, que, cujas conquistas, como dissemos, vieram aí, para ficar, em todos os campos, então, na realidade, quando falamos, no aspecto de violência, somos, de fato, mais informados, nós temos processos, de comunicação, melhores, e aí, precisamos entender, que, a questão da evolução, as pessoas, por vezes, dizem, ah, mas veja bem, falta muita coisa, para melhorar, não é uma expressão, que nós ouvimos, quando, quando observamos, alguns aspectos positivos, ah, mas falta muito, para melhorar, é óbvio, que falta muito, o macro, ele simplesmente, reflete, o micro, por exemplo, a criatura no micro, o mar, na sociedade, o que a sociedade, reflete, a condição, daquilo que nós, refletimos, mas não diretamente, nós e nós mesmos, quem de nós, tem uma evolução, completa, alcançamos, a condição, do altruísmo, alcançamos, a condição, da bondade, do perdão, do amar ao próximo, como a si mesmo, e nós, claro, temos, honrosas, as exceções, poderemos ter aqui, no ambiente, mas quem de nós, acessa, está, com todos os aspectos, da sua evolução, no mesmo, patamar, se isso em nós, é uma verdade, isto também, é uma realidade, quando nós vamos, para, uma condição, ou seja, quando a sociedade, reflete isso, significa dizer o seguinte, não existe, uma condição, de perfeição, se bem que ela é relativa, porque é absoluta, é Deus, mas não existe, uma condição, de perfeição, quando nós, nos referimos, a sociedade, como um todo, mas vemos, o que? Que as coisas, vão se, contrabalançando, não é verdade? O que nós, não conquistamos aqui, como individualidade, conquistaremos, em outras oportunidades, também, isso se reflete, na realidade, da evolução, da nossa, da humanidade, deste planeta, ou da humanidade, planetária, aquela que nós, nos referimos, também, isso se reflete, estamos, também, coletivamente, muito melhores, do que estávamos, há bem pouco tempo atrás, não é uma verdade? Estamos muito melhores, se nós somos, dentro da família, o que a família, progrediu, a respeito do processo, de comunicação, dentro dela, hoje, nós temos, liberdade, de falar, com pais e filhos, pelo menos, na grande maioria delas, existem exceções, hoje temos liberdade, hoje a mulher, tem liberdade, de conversar, com o marido, coisa que, há bem pouco tempo atrás, a mulher, era objeto, e o senhor, da casa, era senhor absoluto, da vida e da morte, ele dispunha, da vida dos filhos, e da esposa, isso não são conquistas? Essa mudança, não é uma conquista, para melhor? Olha, quando a encarnação, é uma beleza, porque, no meu machismo, eu me encarvo, uma hora, com a mulher, ou, no feminismo, não me encarvo, uma hora, com o homem, mas, isso não, voltando aos aspectos, isso não são conquistas, nós podemos dialogar, o pai, ou seja, o chefe de família, dispunha da vida dos filhos, e a filha grávida, poderia ter, não só a filha grávida, mas o filho, que, de repente, tomasse atitudes, que não eram, de acordo, com aquilo, que, o chefe de família, assim, aceitava, ele podia dispor, da vida da filha, ou do filho, a esposa, a esposa, podia ter, a sua vida retirada, em caso, de adotar, ele podia adotar, a verdade, a vontade, mas, no caso, de adotar, a esposa, poderia ter, a sua vida retirada, sob a ligação, e com aprovação, do tribunais, e colocavam, sobre crime, para defesa, da honra, quanto tanto faz isso? Olha, quanto nós alcançamos, quanto hoje, nós podemos, ter, dentro da base, da família, o diálogo aberto, quanto nós podemos, de fato, em relação, a sociedade, temos, diálogo aberto, quanto nós podemos, dentro de uma casa, espírita, nos estressarmos, com liberdade, quanto, na realidade, como é que nós poderíamos, ter reuniões, espíritas, em 1948, é que nós deixamos, de ser bruxos, nós deixamos, de ser feiticeiros, porque, até, em 1948, na constituição, o espiritismo, era colocado, na mesma, na mesma condição, de bruxaria, de magia negra, veja como, todo esse processo, é de conquista, e aí, quando nós nos referimos, a nós mesmos, a pergunta é, o que é que, nós fazemos, com o recurso, da palavra, o que é que, nós fazemos, voltando a exopo, com a nossa língua, são perguntas, que nós podemos, fazer, em relação, a nossa questão, do livre-arbítrio, esse livre-arbítrio, que é tão decantar, que é, uma maravilha, mostrando, porque, de fato, é, mostrando, a justiça, de Deus, e ela está, refletida, na liberdade, que nos dá, para escolher, nós podemos, nós podemos, nos basear, numa obra, fantástica, que, acreditamos, que muita gente, já tenha lido, que é, a obra de Paulo Estevam, psicografada, por Francisco, de Xavier, com a autoria espiritual, de Emmanuel, veja o que faz, o livre-arbítrio, ok, veja o que faz, o livre-arbítrio, Paulo, ou, aliás, antes de Paulo, Saulo, tinha uma missão, era o vaso escolhido, de Jesus, tinha uma missão, de propagar, o cristianismo, pelo mundo, se Paulo, não tivesse, feito, assumido, a missão dele, feito o trabalho, e fez, o cristianismo, não teria a expressão, que tem o outro planeta, se deve, ao, Saulo, convertido, interessante notar, o que faz, uma criatura, em relação, a programa, e o livre-arbítrio, por isso, a necessidade, nós, por vezes, procurarmos, trabalhar, inteligentemente, com o nível, de capacidade, de brilhantismo, que nós temos, no nosso livre-arbítrio, veja que interessante, o que é livre-arbítrio, versus, versus, programação espiritual, Paulo, reencarno, e depois, de certo tempo, uma criatura altamente preparada, cidadão romano, quanto é que foi julgado em Roma, então, seu fim se dá em Roma, cidadão romano, tinha cidadania romana, preparado para ser um doutor da lei, debatedor, impressionante, de orador brilhante, ele é, ele é determinado, encontra, com Abigail, na realidade, no espírito, numa elevação, incrível, que foi, inclusive, depois de desencarnado, um dos seus mentores, encontra com Abigail, que seria o seu sustentáculo, para a tarefa que ele teria que realizar, que era a divulgação do cristianismo, tão logo, ele pudesse ter contato com a doutrina do Cristo, sem a necessidade do processo da dor, porque a dor é a opção, o amor é a evolução, que também é a opção, a dor ou o amor, é questão de esgoto, é questão de opção, nós não precisamos, no português comum, sermos maus, para sermos bons, não precisamos sermos honestos, para sermos honestos, não precisamos, conhecer, por exemplo, nos tornarmos adictos, ou seja, nos tornarmos dependentes químicos, para sabermos, que a dependência química, nos causa dano, nós podemos, e aprendemos, pelo amor, sem a necessidade, da dor ou da experiência, muito bem, Abigail, um livro evolutivo que tinha, chega a dizer o que, serei, você, o meu amor, por toda, a eternidade, vou fazer, para você, meu amado, tudo, o que você quiser, ela não voltou na vida, mas se você faça, o meu amor, mas tudo bem, ele poupa ali, mas o fato é que, é, que nós homens, não é, temos a pretensão, aí, o fato, é que, do outro lado, Gesiel, se tornaria, depois de Cristão Estevão, que era, cunhado, cunhado, costuma vir no pacote, você não, tem o meu pacote, você não escolhe, mas veja, que cunhado, do cara, do Paulo, o cidadão, com um nível de evolução, moral, com um nível de evolução, espiritual, tão, impressionante, quanto aquela, que lhe seria a mulher, a esposa, para dar sustentação, a sua missão, aonde, ele vai dizer, nas suas capas, só encontrei, dificuldades, ele ia levar, a palavra do bem, a palavra do amor, no entanto, ele só encontrava, pedrada e chibatada, depois, dos discursos que fazia, das palestras que fazia, ele teria que, para sustentar o Gesiel, que faria parceria com ele, e a sua esposa, ambos lhe sustentariam, Gesiel trabalharia com ele, com certeza, não é, e, inactivamente, por mais difícil, que seja a nossa vida, não é, se nós temos criaturas, que nos sustentem, a carga fica mais leve, não é verdade, olha o jugo de Jesus, quando Jesus, vai dizer, que o seu jugo é leve, o seu faro mais suave, o jugo vem, da palavra, yugo, que quer dizer, divisão, que é a canga, a canga, que se coloca no boi, e, ele, ele, se coloca, na parelha, para que um, não ande, descasado do outro, e para que os dois andem, em conjunto, em linha aberta, isso é a canga, ou é o jugo, por isso que Jesus usa, nessa, dessa, dessa figura, porque, significa, dividir, dividido com Jesus, é mais leve, o Paulo tinha exatamente, esse aspecto, dividindo, seria mais leve, porque as dificuldades, seriam, seriam as dificuldades, que ele enfrentou, a sogra, já estava no plano espiritual, ou seja, ele tinha uma condição, perfeita, que o livre-arbítrio, fez o que? destruiu a vida do Estevam, que ele, acorda, quando a voiva, ele diz, a minha irmã, imagina a situação, consciencial, cria uma condição, consciencial, para ele, complicadíssima, tudo por conta, do que? Do verbo, não é verdade? Por ter discutido, por ter debatido, melhor, porque Estevam, não discutiu, por ter debatido, do Estevam, e ter perdido o debate, pela lógica, e racionalidade, de Estevam, e pela humildade, e capacidade espiritual, o que ele faz? Lapida, manda lapidar o Estevam, em praça pública, que é a morte, no planejamento, entra no problema, consciencial, com a noiva, depois que a noiva, se torna cristã, por culpa, na cabeça dele, de Ananias, por responsabilidade de Ananias, vai perseguir, e se encontra, com Jesus, na estrada de Davaixo, cai do cabelo, eles não davam de cavalo, cai do cavalo, cai do cabelo, cai do cabelo, a visão única era dele, por isso que os outros, acham que ele tinha perdido a razão, porque ele teve uma visão mediúnica, Jesus não se materializou, para os outros, poderem ver, ele vê Jesus, Jesus faz, uma pergunta, que ecoa, para todos nós, até hoje, ecoa, para todos nós, não somos nós, espíritas, não somos nós, religiosos, não somos nós, desta, daquela varição, ecoa, para nós, como humanidade, até hoje, quando Saulo, ainda Saulo, está convertido, não é Paulo, Jesus pergunta, porquê, não importa, a continuidade da frase, nesse momento, para nós, porquê, é o importante, nesse momento, se nós, diante daquilo, que vamos falar, para outra pessoa, diante da intriga, que promovemos, entre nós, e os outros, ou entre as pessoas, diante de utilizar, da palavra, para ferir, a pretexto, de se estar, usando a verdade, eu estou dizendo, isso aí, eu sou seu amigo, depende do que você ouve, você nem precisaria, de inimigo, é a verdade, mas eu estou dizendo, isso aqui para você, porque, é a verdade, quando o próprio Jesus, recomendou, se você tiver alguma coisa, contra mim, chama essa pessoa, em particular, conversa com essa pessoa, em particular, e você terá ganho, com um amigo, que o São Luís, viria a ratificar, o Evangelho, segundo o Espiritismo, dizendo, claro, respondendo a Kardec, claro, que se você tiver, uma pessoa, prejudicando, a um grupo, de pessoas, é justo, é lícito, é corneto, desmascarada, porém, ah, esse porém, sempre tem um porém, com caridade, refletindo, no ensinamento, de mais de dois mil anos, de Jesus, chama, e converse, com ele, que você terá, conquistado, um amigo, ou seja, não faça, com que, a revolta dele, pela exposição, de um público, faça você, se tornar o alvo, também, dele, na realidade, a pergunta, continua, se, continua presente, na nossa vida, continua, ecoando, para nós, até hoje, se todas as vezes, que nós, fomos utilizar o verbo, se todas as vezes, que nós fomos tomar, uma atitude, se todas as vezes, que nós fomos tomar, uma decisão, todas as vezes, que nós fomos utilizar, o nosso livre-arbítrio, nós, lembrarmos, do questionamento, de Jesus, por que, eu vou fazer isso, por que, eu vou dizer aquilo, por que, eu vou, tomar essa atitude, com certeza, com muita, com muita, possibilidade, setenta por cento, das nossas decisões, setenta por cento, das nossas palavras, das nossas conversas, terão, como base, o equilíbrio, e a atitude, adequada, desde que nós, possamos perguntar, para nós mesmos, por que, Jesus, nos abençoe, muita paz, a Deus. Senhor Jesus, nós te rogamos, neste instante, a tua companhia, através dos amigos, espirituais, para que, acelerando, nossas almas, possamos sentir, as nossas obrigações, mais de perto, que sejamos, Senhor, não só, aquilo que somos, mas aquilo, que gostaríamos de ser, Mestre Jesus, ajuda-nos, para que, possamos, entender, a doutrina espírita, mas, acima de tudo, praticá-la, com a alma, e o coração, para que, sejamos, aquelas, criaturas, que, possam, representar, não só, a nascinatura, dizendo-se, espírita, mas, sermos, espíritas, no conceito, da palavra, e atitudes, ser conosco, Mestre, para que, a casa espírita, brilhe, por nossas atitudes, para que, a doutrina espírita, seja, respeitada, por, nossas atitudes, e, para que, nós, sejamos, cada vez, melhores, hoje, do que, fomos, ontem, para que, amanhã, possamos, brilhar, e, ser, exatamente, aquilo, que, gostaríamos de ser. Obrigado. Obrigado.